Então, já vamos entrar no gancho aqui, porque ontem eu vendi essa live falando para a rapaziada que a gente vai trazer alguém aqui, não sei se conta, não sei se você mudou sua opinião a respeito de Gabigol, toda a galera aí já sabe, você também, muito por dentro de Palmeiras, que tem essa possibilidade do Gabigol jogar no Palmeiras, tanto agora, no meio do ano, o Palmeiras pode ir lá, oferecer um valor um pouco mais baixo para o Flamengo e trazer esse jogador ou contar com ele ali para o fim do ano, já saindo de graça, de graça assim com muitas aspas. Cara, qual que é a tua visão sobre o Gabigol? Você mudou de ideia? Você continua a mesma coisa? Expõe seus pontos aí para a rapaziada. Brunão, minha opinião é a mesma, a primeira coisa que eu falo aqui para toda a rapaziada do mil grau, se o Gabigol chegar no Palmeiras, eu visto a camisa, vou escrever Gabi nas costas, vou no estádio, vou gritar nome, vou apoiar e quero que o cara jogue muito no Palmeiras, entendeu? A gente não pode confundir muito as coisas, eu fiz isso com o Lucas Lima, detestava esse cara, falava um monte de merda do Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras, o cara acabou, agora ele é palmeirense, bate no lado esquerdo do peito, é Lucas Lima, é Lucas Lima e quero que brilhe, a mesma coisa seria com o Gabigol. Então só para deixar bem claro o meu posicionamento, não é falta de apoio, se o cara chegar, velho, você é o primeiro a apoiar, tá? Com relação a desejar que o Gabigol venha para o Palmeiras, eu sei que eu faço parte da minoria e faz parte, acho que aqui a gente tem que respeitar as opiniões, cara, para o cara vir ou para o cara não vir, eu sou da opinião de que o problema vale mais do que o que ele pode render, é só uma opinião, ah, o Gabigol coloca o Rony e o Flaco Lopes no chão, é verdade, é verdade, não precisa entender muito de futebol para saber que o Gabigol joga mais do que o Rony, que o Gabigol joga mais do que o Flaco Lopes, mas a questão, cara, é o lado torcedor falando muito alto, eu não consigo aqui entender e aceitar um cara que detonou tanto o Palmeiras publicamente, irmão, você não tem um vídeo público dele falando merda do Palmeiras, cantando musiquinha, você tem dois, você tem três, você tem quatro, né? E nem estou falando dele vestir a camisa dos Gambá, vestir a camisa dos Gambá foi uma falta de respeito com o torcedor flamenguista, não com o palmeirense, mano, foda-se, a questão é com o flamenguista, igual o Arboleda quando vestiu a camisa do Palmeiras, é uma falta de respeito com o torcedor de São Paulo, não só com o torcedor, Brunão, Erlã, é uma falta de respeito com a instituição que paga o cara, né? Então, assim, eu acho que é um cara que no bolo ali, é um puta de um jogador? Sempre foi, até o ano passado, né? Porque esse ano, cá entre nós, o cara também só fez três gols, contra o Sampaio Correia, contra o Volta Redonda e contra o Vasco, vamos ser muito sinceros, mas é um puta de um jogador, é um jogador que, assim, se chega no Palmeiras e repete os números que fez no Flamengo, porra, mano, do caralho, do caralho, vou ficar feliz pra caramba, tá ligado? Porque, assim, e o bolo, cara? E o bolo com o Gabigol? Vamos a algumas questões aqui, não tem identificação nenhuma com o torcedor do Palmeiras, zero, zero. Pro Gabigol jogar como titular, alguém tem que ir pro banco. E eu não tô falando de Rony Flaco Lopes, eu tô falando que tá chegando o Felipe Anderson, né? Alguém vai ter que ir pro banco pro Gabigol jogar. Imagina se o Dudu pode ir pro banco? Sei lá, de repente, porque já não está sendo titular? Não sei, alguém tem que ir pro banco. Se não for, como é que vai ser o seu Gabriel Barbosa no banco de reservas? Como vai ser pra Veiga, pra Zé Rafael, pra Everton, pra Gomes, saber que tá chegando um jogador ganhando o que ele vai ganhar? Porque cá entre nós, vamos lá, ele ganha uma bomba no Flamengo, uma milha e pouca. Aí o Flamengo propôs pra ele 50% de aumento do salário dele, ou seja, pra chegar a duas milha e cacetada. Beleza. Ele vem pro Palmeiras por menos do que isso? Acho difícil. Mesmo o Palmeiras propondo um contrato maior de cinco anos. Como ficam esses outros jogadores? Então assim, gente, eu entendo que a mala Gabriel Barbosa, ela é muito pesada, cara. Dos dois lados. Um jogador que decide libertadores, mas um jogador que traz problemas. Então assim, bater no peito e falar assim, vem, Gabigol. Eu não consigo, mano. O cara cuspiu na minha cara, mano. O cara cuspiu na minha cara. Eu tava na Libertadores com você, Brunão. A gente chegou junto em Montevideo, aliás, uma das infinitas viagens que a gente fez. Mano, eu passei do lado do busão do Flamengo e esse otário ficava olhando pra torcida do Palmeiras e mexendo, tá ligado? Eu não gosto, mano. Pra mim é gostar de tapa na cara, tá? Mas repito pra galera aí que já com certeza pode me cornetar em função da minha opinião, se chegar no Palmeiras e a chance é grande, eu vou apoiar. Excelentes argumentos dele, hein, senhor Erlan. Excelentes argumentos, hein. Adorei teu corte. O corte já está pronto. O corte já tá pronto. Já cortou o vídeo. Muito obrigado. Mas cara, realmente, você tem muita razão. Você tem muita razão no que você falou. Mas você não acha que os caras hoje tratam como negócio? Tipo assim, você não acha que, por exemplo, se ele vem jogar no Palmeiras, ele não faria a mesma coisa até com a torcida do Flamengo? Você não acha que ele poderia fazer isso até com a própria torcida? Não sei se com a torcida do Flamengo, tá? Porque ele é ídolo lá. Talvez não destruiria essa idolatria lá. Por exemplo, contra o Corinthians. Eu acho que ele não faria isso. Eu tô até citando, pegando outros exemplos que você falou aqui. Você lembrou o Gabriel também? O Gabriel que jogou aqui em 2015 e 2016. Tratou o joelho aqui. Ele tratou o joelho. Sem vergonha. O infeliz saiu daqui falando mal do Palmeiras. Foi lá, fez piadinha de Mundial e tudo. Você não acha que os caras tratam isso como negócio? E eu penso que o torcedor tem que ter uma maturidade muito grande nesse sentido também pra aceitar. Você não concorda? Concordo. Concordo. O futebol é um negócio gigantesco. É um negócio milionário, bilionário. Falando dos jogadores. E se ele chegar no Palmeiras, é capaz dele fazer isso com outros clubes. Tudo bem, gente. Eu entendo isso. Eu entendo. É normal. Você citou o próprio caso do Gabriel Leste aí, que ele pisou no Palmeiras. Agora, eu acho isso uma merda, mano. Tá ligado? O cara vai, um dia ele... É que assim, a galera só tá avisando a questão desportiva, que aí é fera ter o Gabigol. É do caralho. O cara põe o Rony no bolso. Só que assim, olhar como negócio, olhar e esquecer tudo, eu não consigo, cara. Eu não consigo. Eu acho o fim dos tempos, tá ligado? Eu, apesar de concordar com você, tá, Brunão? O cara chegaria aqui, ele teria gambasada. Acho que é do feitio dele. Agora, da mesma forma que eu estaria aceitando o que ele fez com o Palmeirense, tá ligado? Mas, sei lá, agora até a minha obrigação aqui hoje é gerar conflito, tá, Erlson? Brincadeira, Leandro. O Edmundo... Esses são meus irmãos, mano. O Edmundo não colocou o boné da Gaviões, o Edmundo não pediu pro Serdã pra jogar no Corinthians. Você lembra de todas essas questões aí? Sim. Ele não foi mal no Corinthians, né? Só que assim, cara, tem uma... Opa, foi mal que tocou meu celular, esqueci de pôr o silencioso. Primeira coisa, eu não tenho orgulho nenhum do Edmundo ter feito isso e segunda coisa... Brunão, você conhece o Edmundo tal como eu, o cara foi no nosso podcast antigo, não grita gol antes, e ele não tem orgulho nenhum de ter feito isso, né? Ele não tem orgulho nenhum de ter ido pros gambá, de ter colocado o boné da Gaviões, caralho, não tem. Não tem. E ali, na época, não sei quantos anos vocês tinham, eu já acompanhava ali, nenhum palmeirense sorriu, parceiro. Nenhum palmeirense sorriu. É que o Edmundo, com o tempo, foi ganhando de novo a torcida do Palmeiras. Nenhum palmeirense sorriu. E existe uma diferença ali também, cara. A não ser que eu não lembre, esteja passando um pano aqui que não deveria passar, mas eu realmente não lembro. Naquela época que o Edmundo foi jogar nos gambá, eu não lembro dele destratando o Palmeiras e o palmeirense. Isso eu não lembro, eu posso estar errado. Se vocês tiverem essa informação, por favor, me corrijam aí. Diferente do Gabigol, entendeu? Que já tentou detonar o Palmeiras em inúmeras vezes. Não foi uma ou duas vezes, foram inúmeras vezes. Eu acho que são situações diferentes. Agora sim, você pega outros jogadores aí na história do Palmeiras. Wagner Love, sem vergonha, Edilson Capetinha, Luiz Adriano, que acabou de sair. Eu acho que não precisa ser assim, gente. Aí você pega o outro lado da moeda, mano. Edu Dracena, Brunão, que nós dois também entrevistamos lá no... Respeitado em todo lugar, né? Não tô nem aí que ele vestiu a camisa dos gambá, dos santos. Não tô nem aí, irmão. Porque ele não foi em nenhum clube. Uma coisa é o Mil Grau e o Boca, mano, que a gente tem o lance do humor nos canais aqui, nos trampos, tá ligado? Jogador de futebol, mano, é profissional ali, cara. Cala a boca e joga a bola, tá ligado? Essa é a minha opinião, mano. E aí, senhor irlandês? Bota o... Oh, inclusive, antes de você botar os comentários na tela... Ele fala o nome de todo jeito, menos do jeito certo. É, exato. E, ó, antes de passar pros comentários da galera aí, a galera aqui... A gente já tá com quase mil pessoas na live, pessoal. Por gentileza, deixem o like no vídeo aí pra fortalecer a participação do Leandro aqui. Primeira vez que ele tá aqui com a gente e vai voltar mais vezes, tenho certeza. E, cara, também, ó, essa live nossa é um oferecimento do nosso parceiro, a SportsBets.io aí que tá com a gente agora nesta temporada, tá? Chega com a gente. Tem um link aqui embaixo, aqui, ó, pra você abrir uma conta lá na SportsBets.io e se você usar o nosso cupom, o Erlon vai colocar o cupom aí depois na descrição, vocês depositam 25 reais e vocês ganham mais 25, tá? Essa live é um oferecimento de SportsBets.io e aí